Olá, bem-vindos ao programa Professor Menino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito e estarei aqui tirando dúvidas de vocês sobre vários temas interessantes. Hoje o nosso tema é licença gestante e estabilidade gestante. Quais são os direitos da gestante trabalhadora? Quando ela tem estabilidade, em quais casos, como fica a sua remuneração, como fica o seu pedido de licença. Hoje nós vamos trabalhar com esse tema. Falando de estabilidade gestante, isso é um tema previsto na Constituição Federal, lá nos atos das disposições constitucionais transitórias, um tema de direito constitucional. A gestante tem estabilidade do conhecimento da gravidez, a partir do momento que ela ficou grávida, sabe que está grávida, até cinco meses após o parto. Esse é o período de estabilidade. Então, enquanto ela está grávida, ela não pode ser demitida, e cinco meses após o parto, ela não pode ser demitida. Lembrando que, durante quatro meses desse período, ela vai sair de licença gestante, ao qual ela vai receber pelo NSS essa licença gestante. Essa licença é suportada pelo NSS. Então, o empregador de empresa, quando ela vai ganhar o bebê, ele encaminha para o benefício previdenciário. E aí, ele vai pagar esse salário, e esse salário vai ser abatido da empresa nas contribuições previdenciárias. Já a empregada doméstica vai receber diretamente do NSS. Mas, de toda forma, a licença gestante, que são 120 dias, é suportada pelo NSS. Já a estabilidade da gestante, dá direito a ela a não ser demitida nesse período. Desde que conheceu a gravidez, até cinco meses após o parto. Então, quando ela retorna do parto, ela tem mais um mês de estabilidade, e aí, depois, ela só pode ser demitida depois, até o aviso prévio tem que ser dado depois desse período. E aí, vem algumas dúvidas, né, professor Merino? Ah, eu estou em contrato de experiência e fiquei grávida. Tem o direito à estabilidade do emprego? Tem direito, mesmo estando em contrato de experiência. Professor Merino, eu fui demitido da empresa, eu estou cumprindo o aviso prévio e fiquei grávida. Vou ter direito à estabilidade? Tem direito à estabilidade gestante. A lei, a CLT, garante o direito mais amplo, né, a gestante e a família, né, e a proteção dessa nova vida que está vindo. Então, a estabilidade gestante é para garantir a remuneração da gestante e não haver um preconceito, né, a pessoa está grávida, muitas vezes, não pode fazer um trabalho pesado e aí vai demitir, não. Tem que adequar um trabalho ao qual ela possa fazer, não é? E ela, inclusive, não pode ficar exposta a níveis altos de insalubridade, nem de periculosidade, tem que ficar trabalhando num local adequado. Aí tem um outro caso. Ah, professor Merino, eu fui demitida e não sabia que estava grávida. É, fui demitida e quando eu fui lá fazer o meu exame lá de ultrassom, eu descobri que eu estava grávida uma semana antes de ser demitida, mas agora eu estou fora da empresa. Tenho direito à estabilidade? Tem sim. Existe uma jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, uma decisão, um entendimento do Tribunal Superior, que diz justamente isso, que a gestante, mesmo não tendo conhecimento da gravidez, se ela descobre que ela está grávida, ela pode entrar na justiça e requerer duas coisas. Ou ela requer a reintegração no emprego para ela voltar a trabalhar, ou se não houver possibilidade de reintegração, a empresa, por exemplo, não quer reintegrar, não tem vaga, enfim, ela vai receber a indenização de todo o período trabalhado. Então, por exemplo, ela se cobriu no primeiro mês de demissão que estava grávida, né? E aí ela tem aí 15 meses de estabilidade. Se a empresa contesta e não reintegra, e fica comprovado, que hoje dá para comprovar exatamente ali no exame, quantos dias tem o feto e quando se deu o início da gravidez. Com esse laudo da gravidez, que ela vai juntar isso como prova no processo, e a data da demissão e a data da gravidez, é que ela vai comprovar que foi demitida antes. E aí se ela foi demitida e a empresa não reintegrou, e ela ficou 15 meses, 15 meses fora da empresa, a empresa vai ter que indenizar para ela esses 15 meses de salário, também com as diferenças salariais de verbas decisórias, de FES, 13º, Fundo de Garantia, FGTS, todas as diferenças, 15 meses e mais esses adicionais, ela vai ter direito, porque a lei contempla a mais ampla proteção à mulher gestante. Pode haver um acordo entre as partes também, dentro do processo, né? Se ela entra com o processo e está gestante, a empresa às vezes recebe a notificação, a citação, 2, 3 meses depois, e ela ficou aquele período fora, e a empresa pode dizer, olha, a gente faz um acordo aqui, nós vamos pagar esse período que você ficou fora, e a gente te reintegra, e você volta a trabalhar normalmente na empresa. Pode haver um acordo. Ou então, se a empresa também não tem interesse em ficar com aquela funcionária por algum motivo, já tem uma outra pessoa no lugar, ou enfim, né? Ela pode também fazer um acordo de pagar um valor X ali para a empregada, para encerrar o processo. Isso existe, essa possibilidade de acordo entre as partes com relação ao processo da gestante. Eu tive um caso, um processo, ao qual o laudo da gravidez, ele não era perfeito. Ele dizia que a gravidez poderia ter acontecido entre a última semana do aviso prévio da empregada e a semana posterior, né? Ou seja, o laudo também, às vezes, não traz o dia certo, né? Às vezes, ele tem ali uma margem, né? Em função dessa margem, a empresa contestou, disse, não, não tem como comprovar que está grávida, a gente não vai reassumir e nem vai pagar a indenização. E aí o processo seguiu, foi julgado pela juíza, e a juíza entendeu que mesmo com a margem de dúvida, ela teria direito de estabilidade, e ela ganhou também, mesmo com esse período pequeno de margem de dúvida, a estabilidade gestante. A empresa recorreu, não conseguiu reverter isso, e ela ganhou a indenização de 15 meses trabalhados e mais todos os adicionais, né? Lembrando que a empregada gestante tem que ter um tratamento adequado, ela não pode ser submetida a forças superiores, né? Ao que ela pode, ela não pode ser submetida a certos níveis de insalubridade, de periculosidade, e ela não pode sofrer nenhum tipo de preconceito, né? Ela tem que ter o tratamento igualitário a todas as outras pessoas, né? Inclusive a empresa nem pode perguntar para a empregada se ela está grávida quando ela começa a trabalhar, né? Tem algumas outras dúvidas também que surgem, né? No contrato temporário, no contrato terceirizado, outros tipos de contrato de trabalho, cabe também a estabilidade gestante. O tribunal tem, geralmente, porque tem coisas que não tem na lei especificamente, né? Coisas que não tem nem na Constituição nem na CLT. Então elas fazem parte da interpretação do tribunal. E o tribunal, geralmente, tem dado a proteção mais ampla para a gestante e tem concedido direito à estabilidade gestante, mesmo em contratos temporários e mesmo em contratos de experiência, por exemplo, né? Mas aí também depende muito de entendimento de juiz para juiz e situação de cada processo, né? Lembrando que a questão da gravidez em nada altera a remuneração da empregada, exceto se, por exemplo, ela trabalhava num lugar de insalubridade em grau máximo e ela tem que sair desse lugar de insalubridade em grau máximo em função da gestação, por exemplo, né? Porque esse local é perigoso para a gestação. Ela vai deixar, naquele momento, de ganhar aquele adicional por não estar exposta àquela insalubridade ou àquela periculosidade. Então, é uma questão temporária, né? Mas a lei tenta proteger tanto a mãe quanto o filho, né? De uma situação de proteção econômica para que ela tenha as condições mínimas de ter a sua gravidez tranquila e ter o seu parto. Hoje nós vamos terminando o tema de estabilidade gestante e licença gestante. Espero que vocês tenham gostado. Essas são dúvidas de muitas mães que mandam para mim mensagens perguntando sobre esse tema. Por isso que eu coloco temas que são mais perguntados aqui no canal. Assistam o nosso programa na TV diariamente, às 13h30, nós estamos aqui. E também me acompanhem nas nossas redes do YouTube. Tenho aulas gratuitas lá sobre vários temas. Se inscrevam no canal e assistam às aulas gratuitamente. Nos acompanhem também nas redes sociais, Instagram, Facebook, que aparecem aqui na tela. E no nosso WhatsApp também, que está disponível para vocês para dúvidas. Telefone 519962-262. Um grande abraço, professor Merino. E até a próxima. E até a próxima.